Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão E minha canção, meu louvor Aleluia, aleluia, aleluia Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção, meu eu não vou Não vou ficar, José, meu Não vou ficar, José 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 Obrigado.